Música Música Só pegou bem as costas De repente vai sair num braço Pois é, saindo no armlock O Robocop, puxando, botando pressão, vamos ver se vai conseguir levar o braço do Douglas Douglas tenta girar, tá empurrando com o pé na grade ali, o Osiris checa pra ver se tá tudo bem Foi pro armlock, bateu e já era, interrompido Vitória de Gregory Robocop, ainda no primeiro round Foi arrasador, partiu pra cima, colocou sua sequência, botou pra baixo Não pegou o pescoço, mas foi pro braço e levou, não teve jeito, Arthur Mariano E André, tomando a iniciativa, agressivo, em pé, o tempo todo jogando seus golpes, acabou sentindo O jogador da XG trabalha por cima, o Marco É tentar passar a guarda e punir o Grego E a torcida vai ao delírio, ele quer que são o Osalo, o Marco Aurélio Tentando fugir agora, deixar de cão caiu, bateu, já era Hey, what's up guys, I'm Gregory Rodriguez, and now, last 7 days for Island 539 in Pensacola, Florida I will be there, and I will give a big show for you guys, wait, I'm coming I'm going A bol coloca, a rebel 害, oit спокой 1, 2, 1... 2, 3 2, 1, 5 O que é isso? 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 E também era um batedor pesadíssimo, olha aí, na inteligência, na estratégia. Mantenha a calma, né, Bernardo? Caçar, mas... Me sentando. E aí, tem que se expor, né? Tem que se expor, né? Aí, eu quero ver! Tira a corrida, meu Deus! Tira a corrida, que lutou por tanto tempo, se você não fizer um trabalho... E aí, eu quero ver! Purchase your trailer today Purchase your trailer today Purchase your trailer today